A história de conversão de Cécil Lewis agora está nas telas e hoje trago para vocês a análise do filme The Most Relutant Convert, The Untold Story of Cécil Lewis. Olá, Tolkien Talkers! Sejam bem-vindos a TT Lewis, a nossa playlist mensal que trabalha obras e vida do nosso querido Jack, autor de Narnia. E estamos falando de Cécil Lewis. Eu sou a Gabi Saltier do canal Falei Com Amor e vocês estão acostumados a me ver por aqui com um review de livros. Hoje o vídeo é diferente. É a análise do filme que conta a história de conversão de Cécil Lewis. Então já começa esse vídeo falando para você. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações e apoie esse canal maravilhoso. E faz o seguinte, já deixa aqui o seu comentário para subir a relevância do canal. Pode ser um pontinho ou procura um emoji aí de leão para combinar com os vídeos que teremos por aqui neste ano. Hoje eu vou falar de um filme que quase ninguém conhece porque é basicamente uma produção independente. O filme foi lançado em novembro de 2021 e novembro faz todo sentido porque é conhecido como o mês de Cécil Lewis, já que é aniversário de vida e morte do nosso querido Jack. Estamos falando de uma produção americana, mais precisamente nova iorquina, que na verdade é uma adaptação de uma peça que leva o mesmo nome, o mais relutante dos convertidos. E essa peça já está há anos nos teatros e tem como roteirista, produtor e também ator principal Max McLean. Essa peça evolui em 2018 para uma versão audiovisual com cerca de 1 hora e 17 minutos. Basicamente é a peça de teatro gravada e editada, por isso o título é o mesmo, apenas com o termo on stage antes do título. No IMDB, essa versão tem a nota 8.5, o que é uma nota bem alta. A peça de teatro já citada viaja pelos teatros americanos e já tem agenda confirmada até julho de 2023. Inclusive, algumas sessões já estão com os tickets esgotados. O nome da peça que deu origem ao filme se deve ao trecho que Lewis escreveu. De 2018 a 2021, o roteiro sofreu algumas adaptações e voaram para Londres e Oxford para finalmente colocar essa história nas telas. Além disso, o nome sofreu algumas mudanças, agora se chamando The Most Relutant Convert, The Untold Story of Cessy Lewis. O que ficaria como O Mais Relutante dos Convertidos, uma história não contada de Cessy Lewis. Um fato curioso é que o filme ficou em cartaz apenas uma noite, a noite de estreia, 3 de novembro de 2021 e apenas em cinemas americanos. Além disso, o filme arrecadou 50 mil dólares, o que é um valor bem abaixo do que nós estamos acostumados. Esse fato se deve a ser uma produção semi-independente, que tem como produtora a 1A Productions, produtora do filme KGB, The Book That Changed the World. É um documentário histórico bem elaborado, unindo as complexidades do contexto político e religioso que deu origem à Bíblia King James. A 1A Productions é dirigida por Norman Stone, que produziu Shadowlands, outro filme que fala de Cessy Lewis, tendo Anthony Hopkins como estrela. No site oficial da 1A Productions, você encontra documentários e a maioria dos filmes na classificação de drama. O filme é também uma produção da Fellowship of Performing Arts, que foi fundada pelo próprio Max, um narniano de coração. No IMDB, Internet Move Database, que é uma das maiores bases de dados online sobre cinema e tudo o que envolve a indústria do entretenimento, o filme está com nota 7 de 10, o que eu achei uma nota apropriada. O filme já está disponível para assistir na plataforma de streaming Prime Video. Você pode alugar ao filme por 5 dólares ou pode comprar o filme por 15 dólares. E também em outras plataformas, e nós já deixamos aqui na descrição para vocês. Além disso, no Puleflix, você pode assistir no período de teste de 7 dias. E já está tudo aqui para que você se deleite nesse filme. A sinopse oficial diz... O filme vai contar, em primeira e terceira pessoa, a história de conversão de C.S. Lewis. E o filme tem como fonte o livro Surpreendido pela Alegria, que é uma autobiografia lançada em 1947. De fato, para quem assiste e para quem leu esse livro aqui, percebe várias frases e vários momentos muito fiéis aos escritos. É ótimo para o filme, porque nós temos uma fonte primária de informação. Então, nós realmente nos deparamos no filme com os sentimentos e diálogos que C.S. Lewis realmente teve. A obra foi gravada em locais onde Lewis viveu em Oxford e também na Igreja Santa Trindade, em Oxford, onde se encontra a lápide do nosso querido Jack. O filme tem como ator principal Max Maclean, que nasceu em 1953. Ele interpreta Lewis na melhor idade. O ator é conhecido pelo teatro de Lewis e por outras peças cristãs, como Cartas de um Diabo a seu aprendiz. Eu senti um pouco de falta de uma atuação mais para os cinemas. Max Maclean está acostumado com os palcos de teatro e, por isso, o filme como um todo é mais teatral. Além disso, C.S. Lewis era irlandês, mas viveu em Oxford, em Londres. E Max Maclean é panameño. Eu acredito que C.S. Lewis tinha um britânico muito forte e Max Maclean, acho que faltou um pouquinho. Mas isso é só uma pequena observação. Quem interpreta C.S. Lewis jovem é o ator Nicholas Ralph, conhecido pelo seu trabalho em Criaturas Grandes e Pequenas, de 2020. Acredito que sua atuação foi muito boa, tanto nas cenas de diálogo, quanto nas poucas cenas durante a guerra. Espiritualmente falando, ele conseguiu transparecer em como a conversão de Lewis não era desejada. Ele lutava contra seus sentimentos em relação a Deus e apresentava muitos conflitos internos. Inclusive, temos cenas em que Max Maclean atua ao lado de Nicholas Ralph, porque C.S. Lewis jovem encontra com C.S. Lewis maduro. Não há diálogos, mas C.S. Lewis mais maduro assiste a sua infância e também assiste a seu período de jovem. Esse é um filme que rompe a quarta parede, ou seja, Max Maclean conversa com quem está assistindo o filme. E aqui eu reparo que os atores que interpretam C.S. Lewis, sendo Edward Martin como criança, Nicholas Ralph e Max Maclean, possuem olhos de cores diferentes. Seria esse um pequeno erro de gravação? Max Maclean tem os olhos castanhos e os demais atores olhos azuis. E já que acabei de mostrar para vocês que nós temos também C.S. Lewis como criança, é importante falar que o filme aborda trechos da vida de quando ele era criança, jovem. Nós não temos a história dele após a conversão, sendo um filme que conta estritamente a conversão e alguns trechos da sua infância que explicam também porque Lewis era um ateu. E agora a parte que os Tolkien Talkers com certeza querem saber. E Tolkien, aonde está? Tolkien é interpretado por Tom Glannister, conhecido por seu papel em Sherwood de 2022. Acredito que eles poderiam ter dado mais enfoque na amizade de Lewis e Tolkien. Eu esperava um pouco mais da Edson's Walk, uma caminhada importante na trilha pitoresca em torno de uma pequena ilha do rio Cherrell, nos terrenos de Madeline College, Oxford, Inglaterra. Essa caminhada foi muito importante na conversão de Lewis e o TT, debate entre Tolkien e C.S. Lewis sobre mitos, já está disponível aqui e você pode assistir. Porque nesse TT, nós temos a dramatização desse diálogo. O que eu gostei bastante foi o foco na conversa entre Lewis, Tolkien e Hugo Dyson. Hugo Dyson é interpretado por David Shields, conhecido por The Crown. Essa conversa sobre Jesus foi importante na decisão de Lewis pelo cristianismo. E nós temos o TT 425, que fala sobre Hugo Dyson, que fazia parte do grupo de professores de Inglings, que tinha como grandes estrelas Tolkien e Lewis. E se você quiser saber mais sobre os Inglings, assista ao TT 390. Achei de muita importância a presença e foco no professor Kirk Patrick, conhecido como The Grey Knock. O filme relata muito bem como Kirk puxava Lewis a pensar e se desenvolver. O ator que interpreta Kirk é David Gunt, conhecido pelo renomado filme Coração Valente. Eu achei um filme bem teatral e a diferença da peça de teatro para o filme é... O filme foi gravado em cenas em que C.S. Lewis realmente viveu e o filme conta com mais atores. Percebi um filme bem saturado, brilhoso, as cores são bem vivas, como por exemplo o verde. Mas tem uma leve vinheta ao redor do vídeo. Gostei do figurino, tem uso de ternos, boina e isso tudo dá o ar de anos 60. E algumas cenas passam carros da época também. Pessoalmente, gostei da atenção especial que o filme deu a Fantasties. Foi muito fiel ao batismo da imaginação que C.S. Lewis teve ao conhecer George MacDonald. Já temos review completo de Fantasties aqui no TT 518 e um TT especial sobre George MacDonald. Me emocionei muito no filme, derramei umas lágrimas, mas sorri bastante também. Isso porque o filme conta com vários trechos de obras bem conhecidas do autor. E como uma boa leitora, com certeza sorri por reconhecer. Acredito que é um filme mais dramático, mas que com certeza foi muito honroso a vida de C.S. Lewis. Mas senti falta de uma coisinha. Senti falta de C.S. Lewis escrevendo algum livro que foi bem marcante na vida dele. Me conta aqui se você já assistiu, se você conhecia. Comenta aqui que eu quero saber. E se você ainda não assistiu, com certeza fica de indicação. Foi um filme que eu gostei muito de assistir. É um filme de 1 hora e 13 minutos. Passa muito rápido. E tem bastante informação a respeito da vida do nosso querido Jack. Então é bem legal de assistirmos. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva agora. Ative esse sininho aqui. Já deixe seu comentário. Tudo isso para nos ajudar a crescer. E outras formas de ajudar o Talking Talk estão aqui na descrição. Se você ainda não conhece o Falei Com Amor, eu convido você a visitar o meu canal. E também no meu Instagram, arroba Falei Com Amor, porque lá eu converso com vocês todos os dias. E aí vocês não precisam me esperar aqui uma vez por mês. Além disso, Falei Com Amor tem clube de leitura. Te convido a ler junto comigo. Eu espero vocês no próximo TT Lewis com muitas novidades. Um beijo da Gabi. E aí E aí E aí E aí E aí Amém.